Um homem que distorce não tá porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai no canto de oçanha raidor Coitado do homem que vai atrás de mandinha de amor Vai, 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 vai Não vou que eu não sou nem mentir Encontrei que dizer a tristeza que encarnou, que passou Não, eu só vou de outra vez com uma estrela Vai crescer no amanhã de um novo amor Amigo, senhores, lá no chão como a noite Se é muito doçanha, não vai, que o mundo vai se arrepender Pergunte pro seu orixá, amor só é possível eu Pergunte pro seu orixá, amor só é possível eu Vai, 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 vai Dizer que eu não sou nem mentira em conversas Esquecer a tristeza do amor que passou Não, eu só vou se for de outra vez com uma estrela Aparecer no amanhã de um novo amor Não, eu só vou se for de outra vez com uma estrela Viver é meu sonho!